Está sem tempo para estudar? Dia muito corrido? Agora a Vale estará disponibilizando um método que vale a pena conferir. Estamos lançando a lei em áudio. Escute e aprenda onde estiver. No ônibus, no carro, caminhando, na academia ou até mesmo no trabalho. Um novo método para remir o tempo e obter vantagens na hora de realizar o seu concurso. Um conteúdo de qualidade que pode te salvar. Confira o nosso material. Capítulo 5. Das sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Artigo 7. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Artigo 8. Faz coisa julgada em âmbito cível, Assim como no administrativo disciplinar, A sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, Em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Artigo 9. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de, Inciso 1, relaxar a prisão manifestamente ilegal, Inciso 2, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, Inciso 3, deferir, liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 11. Vetado. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único, incorrem na mesma pena quem? Inciso 1, deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Inciso 2, deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Inciso 3, deixa de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Inciso 4, prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Artigo 13, constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a, inciso 1, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Inciso 2, submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Inciso 3, produzir prova contra si mesmo e contra terceiro. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena cominada à violência. Artigo 14, vetado. Artigo 15, constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório, inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou, inciso 2, de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Artigo 16, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento e investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Artigo 17, vetado. Artigo 18, submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Artigo 19, impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja.